Música Ah galera, eu matei o Pedro Vamos lá, deixa eu pegar aqui Logo aqui, minha espada e bota aí Eu só com medo, né mano? Galera, me desculpe aí, mas tá tudo junto Aí com o canal, galera, galera A gente tá, é, descrevendo aí Galera, já mete o dedo nesse like aí Que a gente vai dar umas postadas de vídeo Recentemente, e me desculpe Também, galera, me desculpe não, né galera Eu vou postar vídeos, vlogs Mas hoje, galera, eu tô planejando aqui Pra vocês, é, o nosso Primeiro vídeo de um vlog aqui pro canal Ou se, calma Mano, eu vou morrer, eu morri, galera Eu morri para Pedro dos 3 ADR, caramba, eu vi ele Mas eu ia dar uma porrada nele, mas tamo junto Vamos pra umas outras partidas aqui do Skyward E, cara, é Mano Bugou, velho, bugou Galera, deu uma bugadinha aqui Total, mas tamo junto aí, vamos entrar na sala Vai, clica logo aqui Não, game no Cielo Avalade Avalade Aqui mesmo, né Tudo total Vamos aqui, deixa eu entrar aqui novamente Na cookie build, né Aqui uns tem 29 pessoas Que dá mais pra gente entrar Porque a cookie build A cookie build É, a mumma me das coisas, galera Só vive cheia E também dá esse dado Por isso que eu não entro neles, né Porque só fico Aí na cookie build É melhor de entrar Tá ligado? É muito melhor Então, galera, você já mete o dedo nesse like É melhor, bichinho Então, galera, não se esqueça Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal Nerd VRCraft, beleza? Já tá com 19 inscritos Eu tô com nenhum aí, ó Já tô com 4 Mas, galera Se eu vou aceitar ver esse vídeo Pelo amor de Deus Inscreva-se nesse canal, beleza? Que se o canal for crescendo de inscritos Muita mais coisa A gente vai postando Pra vocês e pra mim Deixa eu colocar aqui Isso, hein Não, tá Vamos entrar aqui, galera Em uma sala Que ganhou o acúmulo Poder, mano Poder, deixa eu ver aqui Tá, porque Tá, porque Mano, eu não quero pegar Ah, tá, agora pegou Beleza, galera Entrei Vamos aqui Mano A gente vai nascer em nenhum lugar Galera Lembrando que eu sou um grande Noob, né, galera No Skyhawk Sério Eu sou um noob Sou um ruim, péssimo Horrível No Skyhawk E Me desculpem também Agora vamos lá Que milha da madeira Tá aparecendo também Uma série de sobrevivência Aqui pro canal E Hoje eu vou postar aqui também Um vídeo de vlog Aqui pro canal também Vocês vão gostar e amar E como o vídeo de canal Pode antecipar aí pro canal Pra vocês darem uma olhada aí E me desculpem Vou minerar madeira A gente queria E aqui, galera Tá cheio de pedra Também pra gente minerar madeira E me desculpem Eu sou novo no YouTube Mas a gente grava, galera E mano Eu queria gravar modos Pro Minecraft Mas primeiramente Eu tinha que baixar o Block Launcher E eu tenho Vou baixar o Block Launcher Compatível com o Minecraft Pay 0.11 Oficial Eu vou deixar o link na descrição No próximo vídeo Que eu deixo o link na descrição Que é mesmo, né Do Block Launcher Que eu vou gravar Eu vou enviar vídeos de mods É... Eu vou também, galera Eu vou fazer um mod, mano Eu vou tentar fazer um mod aí Muito legalzinho Aí dá, ó Bem da hora E vocês vão gostar mesmo, galera Tomara que vocês estejam inscritos no meu canal Que vai ajudar muito aí Com os vídeos E o crescimento do canal também Agora eu vou minerar a pedra Mano A pedra Desculpa aí, galera Porque aqui é uma rotina, tá ligado? É, a rotina É porque é meio gargão Tá mesmo Tava travado Agora vamos subir aqui Essa escadinha bonita E deliciosa, né Mano Eu queria saber Se aqui pode ter hack, mano Os caras que ficam voando de hack Que aí Pode ser bonito, né, mano Beleza, galera Ih Sabe por que, galera Meu nome é agora BioBRGamer Se vocês me conhecem É De algum outro Caramba, mano Eu morri, velho Ah, tá ligado Mas, galera Se vocês me conhecem De algum outro canal Tipo BioCrafts Hashtag 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 Com licença Eu era aquele cara lá De 100 Dicas Eu tava com desinscritos Eu tava com 300 inscritos Já ia pra 400 Eu tinha gravado um vlog Aí Esse 300 inscritos Porque eu usei hack Eu fui banido do youtube Eu criei essa conta E finalmente Eu não vou mais usar Mais usar hack Eu vou ficar assim mesmo, né Com o youtube Não vou usar mas aqui no youtube É melhor gravar um vídeo Que eu vou ganhar inscritos Com todos os pessoal do youtube É melhor a gente ficar gravando um vídeo De todo jeito Mas é isso Vamos lá que eu vou pegar uma Algumas lã Vou fazer a pontinha, galera E depois E depois Acho que dessa partida Eu vou Finalizar o vídeo O vídeo já tá chegando aqui Até 5 minutos e meio, galera Por enquanto que a gente Grava com o youtube aqui, galera E se vocês quiserem Me conhecer melhor, galera Eu vou deixar Eu vou criar aqui, galera Um facebook aqui pro canal A nossa página aqui É BiolBRGamer Aqui, galera No canal Se vocês estão gostando Até agora Se inscreva Se inscreva Se inscreva Se inscreva No canal Deixe seu like Eu vou deixar Também Ligar na descrição Do canal NerdBRCraft Mas também, galera Acho que a gente tá Compatível aí Com as atualizações E eu tava pensando, galera De gravar gameplays Pro jogo No nosso canal Se vocês quiserem Gameplays Ó Vocês já sabem Que me contradiz Se suave com o Biel Aqui Se aí, galera A gravação estiver Travando Pelo amor de Deus É Quer dizer Se aqui, galera Não sei só Lá Se tá assistindo Esse vídeo Tá travando Pelo amor de Deus Deixem no comentário Aí, beleza, galera Mas não trava Não Esses franches Só trava De vez em quando Com os bugs dele Que ele Contém Contida A versão Que não trava Mas é isso, galera Eu sou Ai, meu Deus do céu Caramba Morri Não morri Não morri Não morri, mano Deu um bugaço Aqui, total Mas temos Juntos aí E Legal Galera Vamos pegar aqui Mais coisas Tá ligado, mano Eu tô com a dor de ouvir Ele nem sabe Pode falar Porque Ai, meu Deus Ai, 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 ai Tô brincando É, desculpem aí, galera Se você sabe Se vocês conhecem aí, galera Um tal de cara Justiça em mim pelo EBR Pelo amor de Deus Ele grava moda Eu vou deixar o link Na descrição dele Porque ele grava muito moda Mesmo E tá muito legal, né, galera Não vou deixar o link Na descrição Não, né, galera Ele caiu bem De revolução É, tudo bem Tô ligado Mas estamos juntos, galera Eu tava falando Merda Aqui no trigonal Agora vamos pegar aqui Olha E galera Se você não vai fazer Skyhaw Eu sei E Se você não tá Mano Se você sai Mas não com essa bola E sem o xizinho É muito mais fácil Fazer sem o xizinho Porque o xizinho também É bom pra fazer Skyhaw Muito mais rápido Que eu amo Mas se vir alguém Galera Tacando uma espadada Em mim Eu já tô gostando Aqui Eu já tô A maior porrada Nele Pra ele morrer Mas galera Se sabe Que eu sou péssimo E você não sabe não Mas eu vou deixar Aí pra vocês Eu sou péssimo de Skyhaw Se eu sempre fui péssimo de Skyhaw E beleza Quem ensinou Foi jogar Skyhaw E eu tava vendo o vídeo Do ele E eu vi como jogar Skyhaw E também galera Eu vou trazer aí Vou jogar séries De arcade game Vlog E muito mais Aqui pro canal Channel Fight Channel Fight Muitas coisas aqui pro canal Galera Se você não é inscrito Se inscreve-se aí Que a gente tem atualização Junto Valeu Com um vídeo E galera O vídeo vai finalizar Daqui a pouquinho Mas tamo junto aí Pode encontrar Que o cara Ele quer dar uma porrada Na gente E a gente tá junto Vai morrer Aquele cara ali Galera Eu quero dar um papo Na minha cara Mas eu não vou deixar não Não vou deixar tudo Eu não vou deixar tudo Eu não vou deixar Eu quero que quando eu quebrar A Gila fosse pra gente Mano Porque tô toda vez Toda vez Sério mano Toda vez aí Tô vincular Tá ligado Tá tocando flash Olha aí Como eu vou fazer Ei bonitão Olha aí Bonitão Tô aqui Bonitão Oh Eu quero tabaco Galera Eu quero que ele me ajude Quero que ele me ajude Vai maninho Me ajuda aí maninho Você sabe que eu Sou compatível Com as atualizações De youtuber Vai lá mano Me ajuda aí Pelo amor de Deus Vamos lá Agora ele te passou Agora eu vou colocar a bola Galera Sério Eu ia pular mano Galera Eu ia pular Com certeza Eu ia pular né mano Escrevi Para vocês Porque eu vou colocar lá Põe Dá uns papo nele Mas eu não vou conseguir Não acho que eu vou morrer Pra ele né mano Ele pensou que eu sou burro Mas eu também Escreve Não E você sabe Que no jogo Skyhawk No jogo Skyhawk Digitou Minha primeira vez Aí a gente vai pegando Escolha Em jogo E com tudo A gente desenvolve Aí com os canais E mano Me desculpa É se o áudio Ou vídeo Estiver ruim Sabe Que me encontrar Aqui Eu vou deixar Galera Se você quiser Que eu crie um whatsapp Pro canal Ou facebook Pelo amor de deus Se inscreva Ai meu deus Meu deus do céu Meu deus do céu Meu deus do céu Meu deus do papo em mim Mano Meu deus do papo em mim Mano O cara tá sempre doidaço Tô sem armadura Tô sem espada Sério Ela é pro Ah não Não é Que eu tô falando Ele quebrou Ai meu deus Você morreu